Fica muito claro o posicionamento quando vem uma pessoa como Anitta e diz, olha, eu não voto em candidato machista? Qual é o tipo de homem que você apoia, Anitta? O que você considera um candidato machista? Defina. Eu sou Joyce Hasselman, sou jornalista, eleita pelo terceiro ano consecutivo a maior influenciadora nas áreas de política, economia e atualidades das redes sociais. Tenho uma longa trajetória nos maiores veículos de comunicação do país. Fui criadora da TV, já teve de veja.com, atuo nas redes sociais, sou biógrafa do juiz Sérgio Moro, madrinha da Lava Jato, madrinha das 10 medidas contra a corrupção. Eu entendo de política. O que você entende de política? O que você considera um homem machista? O Bolsonaro é machista? Eu tô aqui, como mulher, defendendo o Bolsonaro. O que é um homem que não é machista pra você, Anitta? É aquele que trata, nas letras do funk, como você tanto retrata também, mulher como cachorra? É aquele que trata a mulher como um pedaço de carne pra ser devorado e o resto jogado fora? Que chama a mulher de cabela? Que trata a mulher como lixo? Que dizem que mulher tem que apanhar mesmo? Que mulher é cachorra mesmo? É esse tipo de homem que você apoia, Anitta? É o único que tem defendido a família? É o único que tem defendido, de fato, as mulheres? Então, entendam um pouquinho, meninas. Estudem um pouquinho. Leiam um pouquinho. Mas leiam coisa boa. Não adianta ficar lá no Carta Capital, tá, gente? Foi ali de São Paulo. Não adianta, não adianta. Vamos continuar falando bobagem. Ou então, fiquem sensualizando. Lá no Instagram. Batendo a bunda no chão, bate a bunda no chão, volta, volta, bate a bunda no chão. E pronto. O Jair Messias Bolsonaro é o único candidato, o único homem, de fato, nesse processo eleitoral, que se preocupa com mulheres, que se preocupa com família, que se preocupa com crianças. Vocês aí estão preocupadas com isso, meninas? Ou vocês só querem sensualizar?